O Maestro chegou na cidade de Bacarim! Maestro DJ Valdo Alves Vai tocar a canção que eu fiz pra você Ouça as palavras do meu coração Meu amor, eu quero só você Hoje no LZU! Nossa história começou, o Maestro chegou DJ Valdo Alves vai tocando o amor Antes da pressão, bora tocar um pouco, amor! Duas opções pra você agora, que vem num domingo Ali na Casa Grande, ó Ou você dança com ela Ou você toma mais uma! Eu esqueci, eu morro em frente Lembro que chorei por você Já é o seu da minha patroa Roseli Martins! Obrigado, Joel, se você... Agora vai se arrepender Então! Então! Antes de... Bora, Renato, agora! Me diga que vai lembrar dos meus... Meu parceiro Loro também! Que vai sentir saudade da minha... Esse tem moral! Então, Loro, vai! Antes de... Me diga que vai lembrar dos meus beijos... Equipe dos parceiros do rock! Que vai sentir saudade da minha... Equipe só nós dois também! Aqui do lado direito! Não faz tanto tempo... O seu número... Maestro DJ Valdo Alves! Tome em silêncio... Aproveita pra dançar! Tanto que você dá... Pra beber! Imagina que eu tô perdendo o tempo... Você que vem no domingo hoje, hein! Não sei mais quanto tempo... Que prazer estar com você mais uma vez! Vai! Canta! Tio Bena também o rei do camarão! Ele e toda a família reunida por ali! Outra ex que nunca passa a vez! Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez! Quem é que não tem uma ex? Que quando fala... Grande réu, viu? É a nova geração, viu? Outra ex que nunca passa a vez! Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez! Quem é que não tem uma ex? Tem amores da vida que não são pra vida... Já foi! Nesse caso eu e você... Simplesmente aquelas que não são... Aproveita, dá uma forma pra ela! Puxa ela pra dançar, vai! Tem começo que o fim nem passa na cabeça... Comandante Nia! Até que um belo dia... Romaldo Martins do jeito que tu gosta! Chega chamando pelo nome quem chamou de amor... E a boca que falou te amo fala que acabou... E o nosso pra sempre infelizmente não... Depois de muita pálmora a gente vai lançar um pouquinho de bebê! Apesar de não te comover... Olha Gabriel, se tivesse agora uma roscofa a gente ia tomar nós dois, bicho! Mesmo... Qual que é essa sequência? É aquela que mexe com o coração... A garganta fica seca, bicho! Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo... Mesmo que você ligue o fogo... Meu parceiro João! Meu parceiro Edson! Obrigado vocês! A maior saudade de... Galera do rock tá na frente aqui, ó! Abre a cerveja agora, isso! Dá um gole! Canta comigo, Marcarina! A maior saudade de todos os tempos... Eu não sou capaz de te esquecer jamais... Seja absoluto que não... Pois em você encontro a minha paz... Um abraço com todo o cara e minha família aqui... Do Mini... Do Mini Pressão... Seu proprietário do Mini Taguinho... 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 Música pra nascer... Pois é que um dia vamos encontrar depois... As melhores do N1... A gente vai se amar... E eu esperarei... Saber o gosto azul... Pra gente se amar mais uma vez... Você é meu cara... Às vezes me pergunto se... E as menores! Eu viverei sem ter você... Se saberei te esquecer... Equipe só nos dois! Demi e Santos! Valbê Santos! Os irmãos inseparáveis! Cada um com uma saca de dinheiro pra gastar hoje! Tá doido, bicho! E me esquecer... Amanhece então! O baramba... Mas que uma história pra viver... O tempo parece dizer... Não, não me deixe mais... Nunca me deixe... Quanto... Quem bateu o quarto de boa aí... Dá pra tirar um pedaço pra gente fazer o assado logo? É tudo o que eu quero pensar... Não, não me deixe mais... Agora são dulices agora, vai! Porque eu te quero aqui... Inesquecível em mim... Eu tô aqui pra machucar teu coração... Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina... Cerveja e pinga... Essa tá na boca, né, galera? Trabalho já é fim de tarde... Domingo, vai! Me bateu uma saudade... É doido, bicho! Me bateu um... Pra lançar, pra beber! Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu... Coração prometeu nunca mais recair... Só que agora perdeu... Bora, Renato! Aquelas que não seriam invernados! Me bateu uma saudade... Manda pra cá, garoto, vai! Família, o índio, o sal, o gelado de Fazendim... 9, 9, 12... Leve aquele abraço pro Júnior Brasil, viu? Só vocês! Lembrei... O que? O que é que tô bloqueado? É muita raiva misturada com tristeza... Olha eu chorando, dando porrada na mesa... Amigo baixo também! Do macabão! Ele é a sua primeira numa missão... Alô, baixo! É muita raiva misturada com tristeza... Olha eu chorando, dando porrada na mesa... Derrama, derrama a cerveja... O quanto eu amo você... Mais uma! Nada pode comparar... É o presente que eu pedi pra Deus... Te quero pra sempre... Onde quer que eu vá... Meu padrinho Marielson Silva... Lá do Vínio Fantástico... E meu coração... Você tem que vai tocar pra lá... Com certeza, bicho! Pode ficar pra você... O outro do cupom a sua, sim, né? Cada batida é uma emoção... Cada nota... O cupom, ponto! No Guarujo também! Obrigado, meu irmão! O maestro DJ Valdo Alves... Vai tocar a canção que eu fiz pra você... Ouça as palavras do meu coração... Bora, Valde! Meu... Tá voltando a dama pra dançar com o gás! Vem! Bora, Loura! Tudo ao vivo já pra todo o Brasil! Sempre em nome de Riam Mixedez! O maestro DJ Valdo Alves vai tocando o amor... Aonde foi parar... Bebe mais uma! O seu juízo... Já são quatro da manhã... É virar o HD um pouquinho, gente! Até porque... Aqui é pouco legal sim de porquê... É aquela sequência... Você dá forma pra ela, viu? Já, já o bagulho vai embrasar... Mas antes disso... Você dá uma forma pra ela... Bem coladinha, assim, vai! As paredes têm um... Chama ela, isso! Chama ela pra lançar! E era pra ser escondido... Já que não... Vamos que vamos, Barcarina! Vamos acordar esse prédio... Fazer inveja... Amigos da Lina São Felipe! Enquanto eu... Obrigado a todos vocês! Agora sim! A gente faz amor... O Maldo tá atualizando por aqui, ó! O Maldo de novo! Valeu! Vamos acordar esse prédio... Fazer inveja... Amigo Newton, proprietário aí! Do nosso mini... Mini Pressão! Produção do Edson... Rogério Padala! O herói! Banda! O Taidane! Zero sete! Deixa o mundo saber, baby, como você é... E os problemas a gente resolve depois... Lucas Leite, Lorim Balacorce também! Porque quando você desce, a lua também desce pra ver... Maestro DJ Valdo Alves... Continua! Já me enganou, agora é só me levantar... Quando você baixar esse CD... Você fala, eu tava nessa festa lá... O trabalho que você vai ter é só comprar gelado... Como o meu amigo Renatinho faz lá na fase de hino... Seja absoluto! Sem me faltar coragem... Falta o pau, filho! Mas ficar imaginando... Não vai adiantar nada... Pra você que gosta do que é bom! E nem ficar sentado e esperando você... Deixa eu acima, Karina, vai! Vai! Ouvir falar... O quê? Que vai se mudar daqui... E vai levar... A minha alegria... Meu sorriso na tua mão... Mais uma vez! Ouvir falar... Que vai se mudar daqui... Vai, Fazendina, vai! Eu não tô bem... Será que não cabe eu nessa mala aí também? Renato, bebe com vontade agora, viu? Eu não tô bem... Será que não cabe eu nessa mala aí também? Porque você não sai daí... Vem aqui, vem! E vem aqui... Pode invadir, pode chegar, pode ficar... Onde, família? No meu quarto... A minha, só nós dois aqui, rapaz, ó! Apertado... Dormido que cê vai querer... Saber o Gostosona! Representando... Depois do amor a gente vai fazendo... A minha do Cadete também que representa o Valvo na região... Aguento mais... Eu não aguento... E aí tu fala pra ela assim, vai! Essa tela fria desse celular... É doido, amor! Só ver sua foto não vai me esquentar... Amar você de longe é tão ruim... Te quero ao vivo e a cores aqui... Aqui... E aí? Aí você escolhe a melhor roupa... Aí você quer ao seu rio... Amém do Edson, muito obrigado! Amiga louca... Meu parceiro Edson! Me diz que... Sucesso absoluto esse Edson aí, garoto! Me diz se adiantou alguma coisa... Valeu! Procurar alívio passageiro... Beijar umas quatro ou cinco bocas... Com beijos que não tem gosto de beijo... Aí lembrou o Gimino... Teve jeito... Nilton aqui do meu lado... Mini pressão! O Gimino teve jeito... Alô, Marcarina! Beijou a boca errada... Lembrou da boca certa... Entrou numa gelada... Lembrou da minha coberta... Saber se alguém perfeito... O meu parceiro Denilson aqui do meu lado... Eu era... E aí, João! Bora, Joãozinho! Aí você se lembra... O homem da voz romântica do Brasil, viu? E vai voltar pra mim... Se for um pouco esperta... Porque se... Alô, Gerson! O que você tanto espera... Bebe, é... Eu era... Bebe, Gerson, é! Eu era... Essa é uma velha história... De uma flor e um beija-flor... Maestro... Que conheceram o amor... Valdo Alves... Uma noite fria de outono... Valdo Alves! Tá, meu bem! E as folhas caídas no chão... Aí no coração! Da estação que não... Dá uma forma pra ela... Antes de embraçar, viu? E a flor conhece... Daqui a pouquinho... Vai ter uma pressão de rock dois... E ele lhe apresentou... Vamos tocar de tudo hoje... E diz que o frio... Hino do Pai Sandu... Hino do clube do Remo... Tudo isso e muito mais... Como o jardim... Tá doido, bicho? Não... A festa vai acabar só... Três horas da manhã, viu, gente? Merece conhecer o amor... E todo o seu calor... Chama o teu beija-flor... Pra dançar agora... Chama, chame! Ai, que saudade... De um beija-flor... Bora, bebê! Que me beijou depois voou... O que vai? Pra longe demais... Rola até aquela saudade agora, né? Chegou outro do cupom azul... Você é... Saudades de um beija-flor... E a família... Passa de um antigo... Todo mundo com a gente aqui... Muito obrigado a vocês... Lá do Zitacuna... Acordo sorrindo... De se juntar... Todas as luzes de São Paulo... Dos prédios e dos carros... Ainda não vai dar... Agora escangalou o coração... Nem a metade do que eu sinto aqui... Pra você que veio beber no domingo, vai! Tenta somar... É o primeiro set de hoje sendo gravado ao vivo... Todos os estados ainda contam o mar... Aqui na Arena, casa grande, viu? Tá que agora dá... Ronaldo, Martins e companheira! E aí... Se tá duvidando de quê? É pra você que veio, né? Se ainda não tá bom, me diz... O Mortadela é a sua primeira dama! Amílio, bora, Mortadela! Quer que eu faça chover... Pra poder contar os pingos da chuva... E ver que cada gota é um te amo pra você... Depois de tudo, sai na janela pra ver... Iê, iê... O meu parceiro índio do Guerreiro Tribal! Bora, índio! Poder contar... Hoje ele tá representando... E ver que cada gota é um te amo... Ele falou pra mim que não tem hora de chegar na casa dele, viu, Gabriel? Sai na janela pra ver... Eu tô em cada luz que São Paulo acender... Pagarina! Simples Nerd! A gente vai começando de um jeito diferente... Porque o domingo é muito mais dançante pra você! Maestro DJ Valdo Alves de Curuçá... O DJ que o Pará consagrou! A lua inteira agora é um manto negro... O fim das vozes no meu rádio... Fala aí pra você, dá uma forma pra ela, viu? São quatro ciclos no escuro deserto do céu... Se você saiu ontem sexta, ontem sábado, né? Machado pra quebrar... Aí no domingo tu chega assim, a pô vai dar uma volta... Que o Valdo tá tocando em Barca Arena... Na arena Casa Grande... Agora sim tu vai te limpar, viu? Eu dei mais puro no céu... Chama ela pra dançar... Sempre está lá e vê ele voltar... Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar... Sempre está lá e vê ele voltar... O tolo teme a noite como a noite vai temer o fogo... Vou chorar sem medo... Vou lembrar do tempo... De onde eu vi algumas ruas... Uma menocão... Se eu perdi... Difícil você não tomar uma com vontade agora... Gira! Pum lado! Pum outro! E você se foi de mim... Edson! O rei dos microfones da carreta Tubarão Branco! Lá na cabanagem, Gabriel Mince... O nosso representante oficial! Wilton do Gol, veneno de terra alta! Velha do Guta, exatamente! Ajuda aí, Newton! Bora beber, Newton! Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim... Me fez tudo de bom e eu não estava nem aí... E agora? Agora eu sou... O Rodrigo Tapurano e Comandante Lia! O Fabrício Felipe! Letícia Regina! A Jamir também é a NASA! E a galera da Ilha Trambiouca em pé do Gogiinho! Volta, vem me ver! Fala, Plena! Fala! Eu te amo, amor! Dá-lhe, maestro DJ Voldo Alves! De Breno das Topes pra Emily com muito amor, carinho, tesão e muito mais! O dia amanheceu o sol já... Breno das Topes da Equipe Vegas... Estou a esperar... Segura, garoto! O meu amor que foi... Tia Bela também, o rei do cabarão! E me deixou... Hoje ele veio! Toma toda! Não consigo mais viver... Eu não quero nem saber... Muito menos entender... Comandante An também comigo! Que razão foi embora... Alô, comandante An! Sabe que é o nome, Alô! Meu amor... Volte, por favor... Me tire desse castigo... O que foi que eu fiz contigo? Amigo Cleiton, obrigado você, Cleiton! No apoio da família de sul! Volte, por favor... Família do Comandante Nia! Que me deu a vida! E a Sabeno Gostosona! Minha querida! Família de sul! CD pra vocês especial! Meu parceiro Edson! Ronaldo! Grande Casa Grande! A família que representa! De Montão Valdo! E Macarina! Eu sou maluca! E aí, Inglaterra? Já nem sei quem sou! Só quero ter você pra mim! Estou me sentindo do sol! Amigo Joel! Se comparável, meu DJ! DJ Samuel curtindo só na manhã! Eu vou mal, você até porque ninguém de ferro! A nossa equipe de DJs hoje tirando também pra tomar uma de neve! Não mereço o que você faz! Não mereço sofrer mais! Somente agora é um tempo! Equipe só dos dois! Nem de Santos, Valben Santos! Os irmãos inseparáveis com a gente! Foi difícil conseguir! Obrigado! E agradecer, amor, assim! Bora, Brino! Prepara, Brino! Um abraço, Fabinho! A Kelly, o Bruno, a Eliane, a Melny! A verdade é a Mery, né? Não merece isso! E a Dau, família da Pedreira, tá em peso comigo! Não merece isso, meu amor! Não te quero nunca mais! Alô, Margarina! Um show completo, completo, do jeito que você merece, merece! Aqui está o DJ Guiupara Consagrou, Maestro DJ Valdo Alves de Curuçá! DJ Valdo Alves, o DJ mais completo do momento! E agora avisa que o Valdo é no pop! Maestro DJ Valdo Alves de Curuçá! Agora é poderoso mega pop! A nova geração! O peso do som chegou! Uma nova emoção está no ar! A partir de junho a gente começa uma nova história! E a gente realmente quer contar com todos vocês de Barca Arena! A partir de 4 de junho, nosso lançamento oficial gordo vai ser em Tailândia, no forró dos corões e a gente começa uma nova história! E agradece, claro, o povo de Barca Arena que sempre acompanha o nosso trabalho! Muito obrigado a cada um de vocês, tá bom, gente? Prazer imenso estar com vocês mais uma vez! No município tão maravilhoso, município de Barca Arena! E a gente também veio tocar um pouquinho pra esse povo na Arena Casa Grande! Sucesso absoluto desde cedo! O nosso festival esportivo, o Bingão do Noi também! E a gente convida você a puxar mais uma cerveja no seu balde! Se você que não tá aí com seu balde, vai ou não vai! Pega mais um pacote de cerveja, porque agora a gente vai girar aquelas que o povo todo gosta! Agora a gente vem Barca Arena! Tem que tocar essa sequência aqui também! Prepara o teu coração! Eu era uma menina e você não se importava! Joga! Minha java nova, fofa! É que meus parceiros no rock, o Edson tá mil graus! Agora que vê se você não para de olhar! O gravizão da Sabero! Agora tô em outra e pra você não, não, não dá! Joga! Joga! Arena Casa Grande! É, tudo muda, tudo muda! Dei a volta pra cima, agora não! João Batidão, Gerson, consagrado! Denilson, considerado! Alto Bando, Júlio misturado comigo, meu irmão! Obrigado, Zé! Agora é você quem corre atrás, não, não, não dá! Só com Zé, esquerda! Eu vou! O que? O que? O que? O guerreiro, os leis e dão! Bora, Breno! Bora fazer diferente hoje! O chão é bom estar! Bora fazer diferente! Prepara, prepara! Assim, de dúvida, pessoal! O que? O que? O guerreiro, os leis e dão o calor! Breno, garçamos, meu irmão! Eu vou! Eu vou! Torco, guerreiro! fileseta framesa那邊! O guerreiro, o lugar! Jura, pro monte! O homem tá a mil graus também com a gente, hein? O одного, eu sou! O guerreiro, os leis e dão o calor! Eu duvido você não tomar uma agora Com vontade E a família que vem de Fazendina vai cantar comigo também Talvez você já saiba Que em águas com lembranças De alguns momentos Chega junto aqui pra frente E o Bora ser feliz Todo grupo azul, Renatinho do Cadete Cadete rouba a cena em peso O Emerson vai saber o Gostosona Era dos grupos dos automotivos de Macarena Aquele sentimento Orgulho de momento E a família do rock vai Não é boa nada Só atrapalhou A nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto em mim Quem já me canta Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Mostra a tatuagem, amor Escrito numa tatuagem de amor Ainda tenho seu nome em mim Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Joga pra cima Vontade Vai, garoto E aí você chegou no... Foi, 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 foi Mas veio você Me deixou em ser Canta comigo, vai Me diz amor Mas vem... Vamos baixar a mão Vocês cantarem, vai Quem não tem hora Pra chegar em casa Canta comigo agora O que é o amor O que? Que eu? Há um sucesso absoluto, hein, gente Joga! Prepara bem, não nas topes Se liga em outro, vai Acende o pavio O maestro vai estourar Acende o pavio Vai estourar, vai estourar 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 Vai, vamos! Vem! 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 Vai no aquecimento, galera Joga a mão pra cima, galera Ai, meu Deus Eu tô passando mal Valdo Alves tá tocando E o rock também aquece Aquece tudo Valdo Alves tá tocando E o rock tá no grau Valdo Alves tá Família Pouca Ganhando o Diego No cupom O bom do golejo Só quem é responsa Joga pra cima Quero ver Só os caras doidos Joga a mão e dá de sal Sal Joga Sal e dá de sal Sal Joga essa mãozinha lá em cima Sal e dá de sal Bate na palma da mão Sal e dá de sal Vai! Põe a mãozinha pra cima E grita Ei! Uma loucura Ei! 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 E o povo realmente tá com a gente Uma pressão absoluta aqui em Macarena Dez de cedo ali na Caça Grande Vasco no Nino Vai! Oh, 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 oh Joga! 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 E a Sabina gostou As fera do técnico marcante Com a gente também 25 é Natal 31 é ano novo 25 é Natal E a pressão E o tom do governo Família GDM também lá Sapete, o Júlio Os garotinos Então fogo no Abraço do mandão Garoto abandonado Na Bahia Capitão de areia Capitão de areia Capitão de areia Meus oitão E aí? Garoto abandonado Na Bahia Ulisses Guiveu Homem Nicolai A cara do crime É presidulis Aí queimaram o perigo Aí queimaram o perigo Aí que eu caio Aí que eu sei das consequências Mesmo assim doido É que vale a pena Vale a pena Vale o risco Mortadela é a sua primeira dama Minha também O queimaram o perigo Olha o mortadela Tá vindo aí A abertura dele Na palmate Prepara Sabe quem toca lá Sabe quem toca Valdo Alves É história sorrindo Histórias bebendo Histórias pensando Eu quero saber Se tem alguém solteiro Quem tá solteiro aí Joga Vamos com a agenda aqui Cabe o grau Quem tá solteiro Canta vai Só quem tá solteiro Explode tudo É muita palma Família do rock em peso Comigo frente a frente Joga, joga, joga Joga, joga Aquece tudo A parada é o seguinte Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu tá na treta de E a tropa Tata tropa do robô Tata tropa do robô Tata tropa do robô Os parceiros do rock Tata tropa do robô 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 Joga a mão pra cima e bate na palma da mão, na palma da mão Quero ouvir só o grito dos homens, agora os homens, os homens, os homens, vai Não quero ouvir só o grito das mulheres, das mulheres, das mulheres, das mulheres, vai É brasileiro Arena Casa Grande E o povo veio realmente Me falaram que em Barcarina Inclusive tá aqui do meu lado, ele é Pai Sandu, falou, Valdo Barcarina é o município do estado do Pará que tem mais Pai Sandu, é verdade, gente? Vai passar vergonha aqui em Barcarina, tu falou que em Barcarina tinha mais Pai Sandu, não foi isso? Falou lá em Turuí pra mim Joga a mão pra cima que é do Pai Sandu, só a mão Quem é do Pai Sandu aí? Pai Sandu, olha aí Realmente tem muito Pai Sandu mesmo Ronaldo inclusive é o Pai Sandu Agora joga a mão pra cima que é do clube do Remo igual o Valdo aí, vai Inclusive pra quem não sabe O Remo hoje ganhou de 3 a 1, viu gente? Só quem é do Remo joga a mão pra cima 3, 2, e agora Brino Vai moleca doida, vai Vai moleca doida, vai Fora aquecimento Vai moleca doida, vai Vai moleca doida, vai Um aquecimento Vai moleca doida, vai moleca doida E muita pressão na tua cabeça Pro Montepuro, o homem O Duba da Rosa, o Pelado, o Júlio também Amaral hoje tem Hoje é sem gracinha, todo mundo com a gente Ela vai no Pai Obrigado você Brino Vastor Seja Bison Baldo Alves tá tocando E eu no cateado, Baldo Alves Produção do Edson, Rogério Barbera Um herói, o Tayo, o Leonardo Elis Estão na área, curtindo Brasileiro Brasileiro Vai garoto Me chama de amor, pede com carinho Me importa que eu gosto E ele me fez usar, baby Me fez usar Me pega de quatro, vem no jardim De frente ao lado, brigadinho De frente ao lado, brigadinho De frente ao lado, brigadinho Toma na pressão Fica de quatro, vai, ai Fica de quatro, vai, ai Fica de quatro, vai Equipinho, só nós dois, David e Santos Fica de quatro, vai Os irmãos separaram Zé e o Val, Ben Santos Aqui comigo Fica de quatro, vai Pararam que só vão Depois da última Pressão Toma na pressão O que? Cuidado, parceiro Rodrigo Comandante Nia Fabrício Ele e o Felipe Jogando o tempo pro alto Avançando o sacudinho Ulisses de Colares Representando Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda Sabe por quê? Eu sozinho boto minha vida em perigo Eu sozinho boto minha vida em perigo Eu sozinho boto minha vida em perigo É muito bom, buraco menino Tá na parte de mim Que permanece essa tranquilidade Na comunidade Rapaz Aí sim, manda pra cá Manda pra cá Estão privado Lê, lê, lê Leandro Monteiro Renatino No cadete sempre Escutando o sede do Maestro Maldonso Por onde passa E representando o Val Ela fala que quer comigo Eu sou a primeira O cadete que representa E essa vira gostosão Ela fala que minha mamãe é a mim Quer sentir a pressão aí? Agora, mano, abaixo Olha a pressão do Edson A qualidade A qualidade, ó Abaixo Abaixo É muita pressão na tua cabeça, ó Olha pra saber aqui, ó Irmão, pelo amor de Deus E agora, caralho O Cariru também, estresse Cariru e as três marias, não é isso? Bora, Cariru Joga a mão Vai na manzira agora Abra a boca do animal Fecha a boca do animal Abra a boca do animal Fecha a boca do animal Deixa o escurinho que ela gosta Escurinho, produção Que ela é doida Que ela é doida Crocodilo Alô com uma mentininha Gente E depois eu que vou te morder Explode, Gabonel É surreal, o crocodilo do Pará Com a Anitta se tornou internacional Agora que o crocodilo tá famoso Todo mundo tá seguindo o animal Aquece, ó Pode corto De impressão Manecite DJ Neto DJ Patrese O crocodilo vai te dar-lhe a dentada Deixa no escurinho Só pra ver o que acontece Joga a mão Deixa no escurinho que ela gosta Ela é doida É no surreal que ela é doida Procodilo Ele tá morto de fêmea Eu quero E depois eu que vou te morder Metralhando o sucesso Macarena Alô, baixo, bateu, sem guibes Sem mancar Mentido Na família Fabia Um abraço pra vocês Joga aí João Batidão Quase tudo mudou em mim Quase tudo mudou em mim Eu sei que não é defeito Lembrar de alguém 24 horas É comandantininha 24 horas por dia Não é a toa que Renatinho da família do Sauri O baixinho da Alina São Felipe O louro, o pressão e o Alain também Obrigado vocês, meu irmão Quando penso em você Tudo fica diferente Rapaz, é? Não desligo do mundo Quem sabe canta Quero ouvir Eu vou tentar Dormir Mais o que? Mas tô pensando em você Aqui é o coração covarde Eu vou tentar O sapete dos garotinos Da marca Comigo, Nelizê Mas só se for com você Toma mais uma O foda que você de mim não sabe Canta Será que é destino Por você Comandantininha Eu sou quem não me maltrate mais Valeu você Desculpa o perito O nome dele Pleno das tops da equipe Vegas Eu juro Wilton do gol veneno de terra alta Agora essa Esse meu O mundo de meu nome Pielso também vem Eu juro Até tive fim Marquei não pressa Ensina eu sim Bebe com vontade Seu coração O que? Ele sofre, sofre Na batida Do seu coração E aí tu puxa Mais uma gelada Abraça o teu amigo Cachaceira Tua amiga Cachaceira também E fala assim Hoje A gente vai se embriagar De montão Com o palco tocando Canta comigo Na sala O que? No chão me deito E a cabeça Mulher E a cabeça Não para Solidão Me amara Tá chegando A poupa aí de um sound Vendo Brincar comigo 440 RMS de som Meu irmão é muita pálvora Viu? Sendo jota Não vou Não vou Aceitar Suas Inovações E aquela mulher que deu a volta por cima aí Eu quero saber a mulher que não depende de homem pra nada aí Quero ver vocês cantarem agora Pareço um doutor Suas mulheres Porque eu mereço Vim o direito de amar e ser feliz Porque eu mereço Um recomeço Abre a latinha agora Quero fazer tudo o que eu sempre quis O giro que o palco sagrou Vai atremedindo, atremedindo, atremedindo Diminui um pouquinho aqui, gordo Isso, vai tremendo E diminuindo porque tem que ser na melodia certa As meninas Galera do China, saúde também Pra você que veio, bora cantando Não existe nada Em nosso caminho Apenas dois corações e um desejo Segundo por segundo Se você virou Aqui é muita moral Não liga pra quem Alguém sabe cantar essa música? Sabe, 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 sabe Facasso na plateia Vamos nos aplaudir Mas não E não dá pra viver É desse jeito Além do que falar Eu amo você Gabriel Mix, meu padrinho O cara que representa o mal Na região barcaranês Junto com o mal Vai, Gabriel E eu vivi com você Gosta como tá aí hoje, ó Então fica Marinha da calça grande Maestro DJ Valdo Alves Bebe 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 com vontade Nesse caso eu e você Edson O rei dos microfones Da carreta Tubarão branco Sempre em nome de Riam Mixedez De Barcarina Pro maior site Do estado Paraído Brasil Chamando pelo nome Que chamou de amor E a boca que falou Tião Fala que acabou Francisco Tião Também um gesto consagrado E Tião Do Amazon Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sorrir Pelo cogunista O gordo com o poço É mais um CD Que ele vai tocar Muito boa lá Apesar de não Vai tocar no cadete Tô bebendo Mesmo que você ligue o foda Dá um gole na cerveja E canta comigo assim, ó A maior saudade De todos os tempos Bebe com vontade E canta mais uma vez A maior saudade De todos os tempos As meninas Já foi O pico de Gordinho O hino O pico na área Tola galera No time Sem bancada Time milionário De Barcarina Valdo Alves Hoje à noite As estrelas Brilham mais Eu percebo O porquê Elas querem É te ver Meus escudos Mas Wilton do governo Um pouquinho da sede Jair Drica Gomes Como conter Vereador Gomes Exatamente Talvez seja cedo Para te dizer Que a noite Eu oro Peço Já tá na agulha Já tá na agulha Pois essa Não vai cantar Viu 3 de junho Lançamento No novo vídeo Saúde Um paredão Pim para saúde Também No bar do japa Na praia Na fase de Renatino Vem pensão Renatino Te amaram Tentou reclamar Alô Padão Eu farei de tudo Pra ver É o patrão Newton Do meu Impressão Obrigado Equipe Os perversos Maestro DJ Valdo Alves Bora cantar Isso é muito top Tá na boca da galera No coração também Você foi meu primeiro Dá-lhe Maestro DJ Valdo Alves Mas o suficiente Você achou que não ia dar certo Muita calma na sua hora Primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis Você que vem com a sua equipe E abraça seu amigo E eu te falar E canta com a gente A glória Os melhores tocam E se você quiser voltar Pra somar O que? Marcarina Vamos mais um Arena Casagranda Quero uma máquina Votendo Resertar nossos momentos Os parceiros do rock É rock sem fim Joga as parceiras Se você quiser voltar Pra somar Vamos lá Valdo Bora E a máquina Quero uma máquina do tempo A máquina de sucesso Edson Saber o gostoso Os parceiros do rock É pra beber com vontade Escangalha todo o coração De uma vez É pra você que veio Gostinho hoje Na Arena Casagranda E bacaré Sinto saudades Do que a gente não viver Eu só queria uma chance O que? Pra te provar Família, pouca grana Fazer fé Obrigado a vocês, amém Que seja só por uma noite Família, pouca grana Realiza Os teus pensamentos Em um Canto comigo, vai Só você aí Por esse louco amor Não pago o preço O que? Lucas Lach, Norino, Alacorce João Elson da família Beberta, meu Se quiser só Ele vem Eu não quero nem saber Eu não quero nem saber O que vai acontecer Avisa que o maestro Agora é do Mega Pop Maestro DJ Valdo Alves De Curuçá Agora é poderoso Mega Pop A nova geração O peso do som chegou Uma nova emoção Está no ar Bora pra carinha Eu quero saber Que não tem hora Pra chegar em casa E hoje Quem vai sair daqui Muito chapado Muito longo Joga o bracinho Pra cima Tem alguém Do Corinthians E a galera Do Flamengo Sai no chão Agora é do Flamengo O aquecimento Do Elison O aquecimento Aquecimento Do Elison É muita pressão Na tua cabeça Mano É muita qualidade E potência Do lado E do outro Viu meu É do jeito que eu falo Os parabéns Vem você O aquecimento Rodrigo Comandante Nia Fabrício Felipe Daí A Trumi Logo É domingo Bora Abrindo as tropas Sábado É aniversário Do Paulo Da Vân Aquecimento Pelo reino Camarulho Sua tropa Uma loucura Ibarcarina O aquecimento Do Maestro É muita pressão Saberam Promote Por um homem Do Bala O Bernardo Giro Do Meio Amaral Hoje Sem gracinha Juro Sente a pressão Mano O aquecimento E aí E agora Quem tá solteiro Joga o bracinho Pra cima E Quem tá Fino e rock Noido Quem vai sai Só depois da última Quem vai embora Só depois da última O Paulo O Paulo No São Pitbull Aquece Melo Das top Agora tu vai ver Saber o batido Se liga A mão do ar Come on Pressão Ela não bate Ela espanca A minha Essa adição é uma loucura Pra você Que gosta desse movimento Joga Pra você Que aproveita Aquece Bebê Quero ver Você que quer Sub e descer Vou te envolver Pra nunca mais Tu Joga tudo Mostra toda Sua habilidade Senta vai Fica com vontade Senta com vontade Mostra que essa bunda Fica com vontade Fica com vontade Senta com vontade Mostra que essa bunda Bora Gabriel Mix De verdade Fica com vontade Senta com vontade Brino das tops Mostra que essa bunda E as mulheres Senta vai Tu tá pra sentar Tu tá pra sentar O que é? Tu tá pra sentar Produção Boa Nesson Rogério Banana O Tayo Alotay também O herói O Leonardo Leonardo também tá comigo Essa menina é um puro Talento Descer Joga Chega a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro Os parceiros do rock Frente a frente Bora os parceiros Agora vai Desenrola a parada Vai Desenrola Joga Joga de ladinho Joga de ladinho Gostosona Agora vai Joga de ladinho Joga de ladinho Joga de ladinho Joga de ladinho Sérgio Sérgio Absoluto Ele veio no turu E tá bagulho doido Galado DJ Lp 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 É muita pressa Joga de ladinho 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 Homem e meio Duas horas Elas sobem a rua Da mina Já querendo E a tropa Com a tropa do robô 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 Tu veio porque quis Figuei Figuei América Ponga Grana Um Diego Do cupo Figuei Alô Leandrinho Forçou Tu tá na treta de abaixo Da tropa Da tropa Da tropa Da tropa Do robô Da tropa Quem tá solteiro Vai cantar comigo agora Vai Que curioso O que? Quer saber se o papai Tem um macete Se tem chance Porque tem muito interesse A parada é o seguinte Só Responda A sua pergunta Vai virar de Só quem tá solteiro Vai cantar E quer saber Se o papai Tem um macete Olha o Lises Se tem chance Lá em colares É o que? Teresse Antes que eu responda A sua Família de Fazigir Vai virar de costa Só vocês aí embaixo Vai Quem tá solteiro Fala Depende Depende De quem tá me perguntando E quer saber Se eu tô solteiro Ou se eu tô namorado Depende Depende O herói da pop Ele e o Edson também Depende Depende De quem tá me perguntando O aquecimento De quem tá me perguntando Então viaja de avião Joga Um índio do Guerreiro Um índio do Guerreiro Do Guerreiro Tribal Bora índio Tá muito longe você aí Com pressão Vá pro vato Do Balvadão Joga Ela manda piso Faz carão De quatro De quatro Que prisão Vai comprar O meu coração Quer namorar comigo Tá de palhaçada Eu sou da putaria Eu sei que tem gente Que sabe fazer Nada Tu quer Tu quer Casamento Mas eu quero Cachorrada Nada contra Isso é Breno Das top Olha Quer namorar Comigo Liliane Larissa Camila Eu sou da putaria Não tô valendo Nada E a Lorgina Também As meninas Do Ice Estão por ali Todas Uma Menor Que eu Ai bebê Joga Bota 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 Veneno Vem Tô me sentindo carente Wilton Sábado é curuça Domingo é acarar Vamos lá Valdô Tô botando o teu Vai na boca da galera Vai Saudade Saudade Da tua voz saliente Falando Indecente Bota vai Bota vai Bota vai Só você Ai 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 Eu gosto Quando você Senta com essa cara De marreca No ouvidinho Rodrigo 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 Obrigado Obrigado Bonito Eu gosto Quando você Senta Amigo Virgem da elite Agora o maestro Do Mega Pop Ai 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 Você joga Com esse olhar de perigo Aquece tudo Bora 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 Que hoje é dia Eu vou lançar Braba Chamas Amigo Carcadinha Cachorrada Bora Bora Que hoje é Arem A casa Grande Explodiu Mais uma vez Cortava Cachorrada Sequência De botadona Na rapa Dessa malvada Sequência De botadona Na rapa Dessa malvada E os parceiros Do rock Sentadinho E rebolada Joga Você joga O O O O Nessa malvada Ela só quer sucadão Sentadinho E rebolada Vai ser Papap Bora Meus parceiros Nessa malvada Ela só quer sucadão Sentadinho E rebolada Vai ser Papapa Nessa malvada Ela só quer sucadão Não senta aqui, é regulada, vai ser par O aquecimento da malvada Joga o Brasileiro pra cima Bate na palma da mão, na palma da mão Vasco de mais uma vez Ela me falou que carrei me bebida Que balada fica na brisa, no jorna Ela me falou que carrei me bebida Que balada fica na brisa, na brisa Eu falei bebida, eu tomo uma balinha Que hoje tem de exequita, sei o dito Acertando os detalhes pra levar o nosso mega pop O poderoso peso-sono, o festival do açaí E fazer dinheiro Olha, prepara tudo, viu, Vinicius? E agora é o peso do sonho, negócio tá mil graus Vem se pode, vem se pode Vem se pode, eu me encontrar no canal Bora pra galera, Joga Os parceiros do rock, vocês dando um show à parte Com os vireis do Edson Receba aquele abraço mais do Valmão Sai do从 Saia do Jogê Mas não, é? Vem se pode Vem se pode Vem se pode Vem se pode Esse bate, esse bate As batidas não param Esse bate, ela se transforma Bora pro giro E o Paraconsagro Tá na hora de girar os melhores, garoto E mais uma vez Pra você dar uma forma pra ela Fala logo pro teu amor assim, vai Você não sai Do meu pensamento Não dá Lucas Lange, Lourinho também na Lagocha Emerson, Joelso da família TPA Você não sai Tá fechado meu irmão, valeu Do meu pensamento Não dá Jamais Fica sozinha Porque você não vem também Preciso te encontrar Na pororoca Vou estar naquele mesmo lugar Quando o DJ tocar A nossa canção Vou te tirar Para dançar Gira, 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 gira Você é E aí, tu fala assim, velho Tem em minha vida Tem em minha vida um amor que fará Porque eu nunca fiz terça Que me faz viver Prendo minha vida junto da tua Bora, Ronaldo, Ronaldo, Martins Água, água, garoto Sinto as batidas do teu coração E te peço um beijo Simplesmente as batidas do teu coração Vamos chegar lá Vamos chegar lá já A sequência dessa galera Com certeza Agora em minha vida Tudo é capaz Num passinho Num passinho Num passinho Clima do fuxico Eu me apaixonei Alonceste Absoluto Meu DJ Do pirata da vila Leva aquele abraço Forta a mão, viu, bicho? Parcarina, sucesso Absoluto Mais uma vez Foi lá que eu te amei Pra você que gosta Do que eu amo Foi lá Os garotinhos da marca também Sapete E toda a galera Eu vou te encontrar Foi lá Que eu te amei O Chico O amor está no ar Foi lá Que eu te amei O Chico Do caramba De um passinho Foi lá Que eu te amei O Chico Nosso amor está no ar Decidiu Você pretende O que? Viver um grande amor Sou o seu amigo Eu sou o seu cantor Naquele tempo Seu poeta amador Seu compositor Do seu corpo Escondor Seu surfista Seu mergulhador Se você pretende Viver um grande amor Sou o seu escravo Eu sou o seu senhor Com veneno Eu dou Sou seu servo Seu objeto Descubo a dor Golgo do do poço Garoto Sou seu sexo Seu incesto Seu filho Sou seu criador O que? Sou adão Tetei Os parceiros do rock O transformador Assim o rock Amanhece Sou o eremita O mago E eu vago Como venda O gel Tá na área Arina da Tia Minga Ele o galo show Com a gente Abastalador Galo show Show Sou o que sempre quis ter Descendo apenas O seu topador No cadete Apenas um outro cantor Gira mais uma Breno das tops Da equipe FEC Amazô Valdo Alves Andrei Assunção Da loja Free Store Quem caminha a vida Tukengonde O maestro Valdo Tukengonde R.A. Boutique Andrei Assunção Da loja Free Store Em Curuzão João Batidão Gesso Consagrado Lembro do seu E o Elson também Volte logo pra mim Por onde eu ando Lembro de você Não consigo te esquecer Meu bem Sei que te perdi Sei que te perdi Uma batida Macarena Esse meu prazer Está com vocês Mais um CD Que vai atravessar O Brasil Yasmin Não Você pensou Que ficando assim Com pena de mim Tudo bem Um braço Do Maraná 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 Maestro DJ Valdo Alves Quanto tempo Você não dançava É assim? Você vai ter Que me esquecer Quando você Dançava o melo De colatilha Era mais ou menos Desse jeito Garota Chora Caramba Quando o sonho Se te faz Você ama E depois Não quer mais Vem que a pergunta Por quê Carota Chora Caramba Você não sabe O mal que vai Você me usa E deixa pra trás Carota Chora Quem que gosta E dá balunas Menos Os parceiros No rock Antes de falar Do maestro Desse jeito O rock vai até De manhã Porque a gente Curte impressão Mas também A galera gosta De emoção Porque as que Não serve Estão tocando Agora Vem você Passar Se apaixonou Não foi? Me apaixonei No teu No teu olhar Coração Falou Que você Só você É meu grande amor Esperei você O nome dele É Primo Esperei você A minha paixão Você não voltou Ele é sua primeira dama Viu? Coração Ficou na triste Solitão Saber o gosto Azul Se um dia Eu te encontrar Vou poder Te falar Por quanto eu te amo As minhas paixões E a família Edson Edson És o meu Primeiro amor Hoje eu Tão feliz estou Gabriel Mixo vai E te namorar O homem que é presidinho O homem que é presidinho do palco Em bacareira Sérgio Absoluto é o nome da emoção Alô Alô Panola O índio do Guerreiro Tribal Maestro DJ Valdo Alves Emoção O quê? Poder te sentir Te tocar E o Edson Sensação De ter você aqui Pra me amar Você vem Com um brilho no olhar E diz pra mim Meu bem Eu quero te amar Se deita Pra toda a galera De Curuçá E toda a região Próximo sábado O aniversário Mais aguardado Nesses tempos O aniversário Do meu padrinho Paulo Davan E tem o Maestro Valdo Alves Mais um DJ Da região Boa vista Duriliteua No espaço Na garagem Eu aguardo você lá Tem show do Brindas Top A produção do Maestro Tá chegando Em Boa Vista Sábado O bicho vai pegar Uma batida Uma batida Uma batida Uma batida Uma batida Vai no passinho Gostosinho Girando Por lado Por lado Por lado Por lado Sempre em nome De Riamix C10 O maior site De aparelhagem Do Brasil Quando você escutar Vai lembrar Sei que você vai lembrar Vai lembrar do quê? Dos momentos Que passamos juntos Pildão O meu parceiro Brás da Carretinha Quando a noite chegar Mara mata Saúde Sinto que estou com você amor Consigo do poder Tentando parar Valdo Val Valdo Valdo Alves Eu sou o meu amor A saudade só aumenta Quando eu escutar Terrerão Tentando parar Meu parceiro É meu sobrinho Muito obrigado você Guerreira Saavedro Gostosona Representando muito bem Eu sou Amigo Renato Galera que veio Ainda bem de paz Cendina Amigos da Helena São Felipe Amigos da Helena Anugulação do Val Dessa galera O meu parceiro Louro Todos você O louro que gosta Louro Presta É uma sequência É uma sequência Pra brindar você Que veio no domingo Na Lina Casa Grande Obrigado meu parceiro Ronaldo Martins Você toda a família Trazindo o maestro Pela primeira vez aqui Uma das primeiras Na nossa Lina Casa Grande Tá bom? Cidade de Barcarina No Paraná Pois eu me ponho a pensar Em nosso amor E nos momentos que passamos Assim arrependido a cantar Meus sentimentos Nessa história de quem amo Coração, coração Sei que as vezes eu falhei Em sua vida quase sempre Estava ausente Mas em pena Que sempre Próximo domingo Já tem o maestro Manual de volta Na cidade do Acará Na rodovia Pernasul Nova aliança O aniversário Do DJ Cristinaldo Essa é uma loucura Domingo Galera do Acará Já guardo Na rodovia Pernasul É pra se crer Que meu amor Não vai passar Mas teu orgulho Vai me levar Esquece Não te prometo Que também Eu vou ficar Mas em sua vida Não vou mais Estar preso Fala na ciprena Não vai embora Ai 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 amor Vamos Não vai embora Ai 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 amor Vamos Não vai embora Ai 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 amor Uma partida Não vai embora Ai 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 amor As partidas Do seu coração Maestro DJ Valdo Alves Tá Denison Rogério Leonardo Também comandando O telão Denison Leonardo Leonardo Tá realmente Fazendo um trabalho Super bacana Aqui com a gente Bora Leo Inclusive ele falou Valdo Daqui a pouco a gente vai tomar Três pacotes Na minha conta Bora Leo Sou Sou louca por ti Meu desejo é você Você é Lá vai Nunca te esqueci Tão adiantamente Olha o próximo Amigo do Boi Vai ter fechado esportivo também Viu Dia 12 de junho Por mais Paredina Debochado Um som do rock doido Você é minha paixão Sítio do Beiradão DJ Zedil Sende El E você não pode ver Também a S10 Que representa toda a região A estacionar Viu O furacão do sol O que é Meu primeiro amor Vem curtir Vem Hoje eu vou curtir Ciclone toca pra mim Brincos top O furacão do sol DJ Zedil Sende El Quero saber por que Essas músicas estão sentindo a gente São músicas que realmente Atravessam gerações A gente vem num show Né de sexta Tocando muita pressão pra galera Em todo o estado do Pará Mas quando chega no domingo Exclusivamente A gente sempre grava Grava um CD de sete Assim pra galera Viu gente Na verdade são os mais baixados Em todas as redes sociais Tá bom Vem pra mim Aí tu fala pra ela Quero sentir O teu corpo coladinho Uns parceiros no rock De dançar Que fez me apaixonar Ouvindo o som Do música É o sucesso Em todo o Pará DJ Irã E DJ Wilson Tocando todas Pra gente se amar Quando eu te vi Me apaixonei Me apaixonei Eu fiquei louco Pra te amar Olha o coração Naquela vez Amigo Nilton Me encontrei Na mega pressão Meu coração ficou a palpitar Nunca imaginei Que eu fosse Tu chama ela pra dançar No ouvido dela Tu fala essa frase aqui Vem pra mim Quero sentir O que? O teu corpo O batalha O herói Ouvindo o som Do música Do estalheiro Do anisson também O tom do sota Com a gente O anoense De parar